O que é o especial? A versão do acústico... Que beleza, hein? Que beleza! Vamos encontrar uma revista do Determação. O que é o especial? Vou te ver sem o amor Como Deus o criou O amor que não paga amor Tudo espera e suporta amor Vai! Vou te ver sem o amor Como Deus o criou O amor que não paga amor Tudo espera e suporta amor Vai! O amor que não paga amor Vale a pena viver O grande amor Que não paga amor Mais amor! O amor de Deus Pra sempre eu quero viver Perfeito amor Perfeito amor O amor de Deus O amor de Deus Como vocês Eu sou de contrabaixo Vista de puta compasso O amor de Deus Que não paga amor O amor de Deus Que não paga amor 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 Que não paga amor